Música Eu estou aqui na Fazenda Velocitá, esse lugar lindo, cheio de natureza, árvores, flores. Tem umas vaquinhas ali, até uma horta, mas foi aqui que a Crown Racing escolheu para instalar a sua nova sede. Então nós viemos até aqui, não só para conhecer a nova garagem da Crown Racing, mas também entender o porquê deles terem escolhido este local. Vamos lá? Música William Lube, chefe da equipe Crown Racing, mas que já está na Stockar há algum tempo, né William? Tudo bem? Tudo bom, já há um tempinho, a gente está há 8 anos com esse projeto da Crown Racing e antes disso a gente ficou por 10 anos sócio de outro time na categoria. E antes de tudo isso a gente começou na Light, teve uns 2, 3 anos de Light ainda. E o nome Crown Racing veio quando? Veio quando a gente resolveu fazer um projeto diferente em 2013, montei essa equipe que se chama Crown Racing. Mas durante 8 anos a gente teve um patrocinador que colocou o nome dele como o nome da equipe. Então o Crown Racing ficou sumido por 8 anos, até que no ano passado a gente trocou o patrocinador e resolvemos assumir de volta o nosso próprio nome. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho do estilo de trabalho e dos valores da equipe. A gente preza muito companheirismo aqui, a amizade entre as pessoas. Nós sabemos que nós somos uma empresa prestadora de serviço, o nosso principal ativo são as pessoas. Então a gente sempre tenta estar junto deles. Não é uma empresa muito grande, então você tem esse contato muito mais direto com todos os seus, como diria, todos os mecânicos, todos os funcionários do time. Não deixa de ser uma família, né? A família Crown Racing. Exatamente. O carro do Cacá Bueno está aqui um pouquinho machucado, né? Depois da etapa. É assim que chega, né? É assim que chega. É assim que chega. Depois da batalha ele chega bem machucado. Você hoje trabalha com dois multicampeões, né? O Beto Monteiro ganhou vários títulos em outra categoria. O Cacá, que é o maior campeão em exercício. Como é que é trabalhar com isso? Então, assim, trabalhar com o Cacá, eu trabalho com o Cacá desde 2009, né? Então a gente criou uma relação de amizade também, além do trabalho. Então é muito fácil, né? Não é uma coisa difícil. A gente trabalhou na Stock Car, trabalhamos em outras categorias também. Então, trabalhar com o Cacá é uma experiência muito boa, porque é um cara que entende de tudo. Não só da pilotagem, mas fora do carro, ele também dá aula em diversos assuntos. Então é muito legal ter essa amizade. Assim, eu digo que o Cacá é a nossa parte comercial, ele que faz, entendeu? Toda vez que a gente tem alguma reunião com patrocinadores, a gente... Ele é peça essencial. Eu vou lá, Cacá, vem comigo, por favor. E a coisa anda. É muito legal, cara. É muito legal estar junto com o Cacá, estar junto com o Beto. E qual que foi a motivação de trazer o Beto, né? Afinal de contas, o Beto, ele tem muita experiência nos gigantes do asfalto e nem tanto na estocara ainda. O Beto, além do caminhão, acho que ele já correu de tudo na vida, né? É sim, não. Ele tem experiência com tudo. Então, assim, a ideia veio de uma conversa com o patrocinador, né? Com o Universal, trazer um cara de fora da estoque com um currículo bom, mostrar que é possível. Que é possível alguém de fora entrar e fazer um bom trabalho. O que vocês estão esperando dessa temporada? Qual que é o objetivo? O objetivo sempre é ganhar. O que você espera dessa temporada? Então, assim, a temporada passada realmente foi um horror. A gente teve um ano muito difícil, tanto na área financeira como na área esportiva também. Nada deu certo, mas enfim. Mudamos tudo para esse ano, não só de oficina, mas mudamos de conceito, na construção do carro. Mudamos nossa visão da competição. Docemos novos engenheiros. E a coisa parece que foi pelo caminho certo, sabe? A gente conseguiu uma boa primeira etapa em Goiânia, uma pole do Kaká. Agora a segunda etapa não foi tão boa, mas a gente vai estar na última corrida disputando o campeonato. Eu tenho certeza que sim. Já que estamos falando em família, eu imagino que você esteja me recebendo aqui na sua casa. E gostaria que você me mostrasse, então, essa nova sede. Então, essa aqui é um sonho que demorou três anos, negociando com o pessoal aqui do Velocitar. Ali a gente tem o nosso vestiário, ali tem a sala dos adesivos, aqui tem o refeitório do pessoal. Muito importante, porque o pessoal trabalha muito e precisa se alimentar bem. Aí tem a parte de transmissão e suspensão. Então, toda vez que o carro chega, a gente desmonta essa parte de transmissão e suspensão. Vai tudo para lá, para ser revisado e depois volta para os carros. Aqui a gente tem uma sala que é o escritório da engenharia, onde os engenheiros ficam. Vejo até um troféu ali já, alguns. Esse aqui foi a pole de Goiânia, a primeira etapa, né? E o troféu de segundo lugar do Cacá, lá em Goiânia, na primeira corrida. E uma garrafa de champanhe, que também sempre faz parte da história da Stock Car. E, graças a Deus, faz parte, bastante parte da história de vocês. Verdade. Então, aqui a gente sempre pede para os nossos pilotos que, se por um acaso forem campeões, eles têm que deixar o capacete. Então, aqui a gente tem o do Felipe Fraga, que ele deixou, e aqui o do Cacá Bueno. Está faltando o do Marcos Gomes, que ele até hoje não me deu. Fica um recado. Fica um recado aí. Aqui a gente tem algo que pode revelar? É, aqui a gente tem um dinamômetro de amortecedor, um dinamômetro de mola. Então, a gente trabalha essa parte aqui. A engenharia fica aqui, aí faz a revisão e o acerto dos amortecedores é por aqui. Agora, William, eu vi que o espaço é bem promissor, já tem bastante coisa instalada, mas, como você mesmo me disse, ainda está em fase de finalização e tal. Por que mudar, trocar a sede da equipe? Trazer a Chrome para cá é abrir um leque de novos negócios para a empresa. Então, aqui eu tenho condições hoje de estar fazendo a Stock Car, de fazer outra categoria que me permita treinar. Posso fazer uma endurance, como aquele protótipo ali, saio por aqui e já estou na pista e posso proporcionar isso para os pilotos da endurance, que o treino é livre, então eles podem treinar a hora que eles quiserem. E, fora isso, também o conceito de trazer os patrocinadores para montarem eventos, seja aqui na oficina ou seja no próprio autódromo, que também tem uma estrutura muito boa para isso. Ou seja, além de vocês terem uma vista maravilhosa, eu arrisco dizer que deve ser a equipe, a sede de equipe com a melhor vista aqui do Brasil, ainda é a primeira sede de equipe dentro, não chega a ser dentro do autódromo, mas está bem do lado do autódromo. Bem do lado, é. Esse tipo de conceito novo, que eu não tinha no Brasil, é o que a gente queria fazer. Então, foi um projeto discutido por uns três anos, aí, infelizmente, graças a Deus, a gente conseguiu dar o pontapé inicial no começo desse ano, depois de um ano muito difícil, né, por causa da pandemia, e o sonho está crescendo. Olha, William, muito obrigada pelo bate-papo, por me receber aqui na sua casa nova. Agora, eu quero ver o anexo, né? Que anexo! Que é, na realidade, nada mais, nada menos que o autódromo de Velocitá, que é onde vocês vão receber clientes e proporcionar experiências. Exatamente, por acaso, hoje tem um evento de um dos patrocinadores lá. Tem? Será que eu vou conseguir dar uma voltinha também? Também, vai conseguir. É? É, vai. Olha, gente, então vamos lá. Agora eu gostei. Eu adoro velocidade, assim como você. Vamos lá, obrigada. E um dos motivos da equipe, que está localizada bem ali, ter escolhido a Fazenda Velocitá como sede, é justamente para usar esse espaço aqui do autódromo para investir no relacionamento com clientes, com marcas, com patrocinadores, através de experiências e de eventos como esse que está rolando aqui agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seguinte, gente, ó, o carro está aqui, capacete aqui, eu não vou nem tocar porque eu não toco em capacete de piloto. O piloto está aqui, mas hoje não é dia de destacar, é dia de relacionamento, né, Beto Monteiro? Isso aí, isso aí. É dia de receber uns convidados aí, apresentar a nova sede da equipe, né, e apresentar a nossa estadia aqui. E levar o pessoal também para viver uma experiência. Sim, também. Porque não é para qualquer um dar uma volta no Velocitá com um piloto destacado. É isso aí. Vamos levar uma galera aí e você também, né? Eu também, óbvio, gente, eu nunca recuso esse tipo de convite. Só que antes disso, me conta, como é que está sendo essa sua experiência com a Crown Racing e com a Stock Car também? Você já teve uma experiência anterior, mas agora de equipe nova e também temporada completa. Olha, eu vou te falar a verdade que para mim está uma alegria muito grande, assim, toda a sinergia que está tendo entre todos os integrantes da equipe, a equipe foi repaginada para esse ano, né? Estou participando de um grande momento que a equipe está vivendo, uma sede nova, um lugar belíssimo, num bom momento, com bons carros, mostrando aí os bons resultados na classificação nas duas etapas. Então, assim, eu estou extremamente feliz. Me acolheram muito bem. Eu estou aprendendo muito, muito com o Kaká também, que é um super piloto, um piloto muito experiente. Então, estou tentando absorver o máximo para traduzir isso em resultado. Bom, gente, então, para resumir um pouco aqui, nós viemos até a Fazenda Velocitá para conhecer a nova sede da Crown Racing, conversei com o chefe da equipe que me mostrou as instalações e agora eu não podia terminar de melhor maneira na pista, com velocidade e com esse grande piloto. Espero que vocês tenham gostado e agora eu é que vou aproveitar essa experiência. Você vai lá? Vamos embora. Valeu. Só que é show, viu, gente? Ainda mais com o Beto Monteiro, que o que eu mais gostei, Beto, foi a gente estar a 160, aí vem uma curva. Perfeito. Esse, para mim, foi o ponto alto. É legal, né? Cara, adorei. Adorei a experiência e adoro ter você no grid, porque além de ser um grande craque, você também é um grande piloto. Obrigado, obrigado. E uma excelente pessoa. Está sempre bem-vindo aí. Ó, não me convida de novo não que eu volto. Não, pode vir. Valeu, valeu, gente. E aí, ó, valeu. E aí, ó, valeu. E aí, ó, valeu. E aí, ó, valeu. Obrigado.